Música Voltamos para o quarto bloco do Música Livre aqui pela Unisul TV, nesse momento musical aqui da Unisul TV. E vamos dar continuidade à entrevista, qual tive a oportunidade de participar, fusão com o Ponto de Vista. A Unisul TV abraça Laguna. Aí rapaziada, voltamos diretamente de Laguna, porque a Unisul TV abraça Laguna, essa cidade tão maravilhosa, musical. E o abraço mestre. Que sempre nos acolhe muito bem aqui. Queria perguntar aqui, vocês são músicos de estrada, tu vai ser o último porque tu já tocou até na Arca de Noé. Tava junto. Tava junto lá, inclusive. Eu que construí a Arca de Noé. E vocês já participaram de muitos projetos ou muitas bandas? Pô mestre, eu quando tinha 15 anos, faz tempo né, agora que eu voltei, faz 11 anos acho, toquei, era moleque, tinha 15 anos, tocava rockzinho, paralamas, com os amigos da escola. Depois disso nunca mais vou vir com música, mas sempre trabalhei, dediquei minhas músicas autorais no caso né. E agora que estamos nos reencontrando para fazer esse projeto, montar essa diversão, essa brincadeira que é divertida demais. Leandro. Eu atualmente, além desse projeto aqui do Calibre Selvagem, também estou tocando na Don Capone, toco na Mary's Secret Box e num tributo a... Em dois tributos, um a Creedence, com o pessoal da El Cerrito, lá de Lauro Miller, e num tributo a Jimmy Hendrix também, que é com o pessoal lá de Oliense, que também são alguns integrantes da Don Capone, que é outra banda que eu toco também. Dormir tu não dorme né? Não, por mim eu não precisava nem dormir, se eu pudesse ficar só tocando, eu preferia ficar só tocando que dormindo. Agora que o nosso construtor da Arcade não é que fala um pouco das bandas que já tocou aí. Eu sou arquiteto, construtor é tu. Olha só, as bandas tem vários projetos, tocamos juntos várias vezes, vários projetos. Atualmente eu estou com uma banda Reação, com a Red Wine, que é a banda que a gente está sempre junto, fazendo grandes eventos aí, grandes coisas legais. E esse projeto agora, e tem o meu lado acústico né, que a gente também faz, o Leandro também tem o lado acústico dele, que a gente fala aqui, que também faz parte, a esposa dele está bem bacana. Então... Que é o projeto... Nós, nós acústicos, esse aí, bem bacana mesmo, bem bacana. E futuramente ela vai ser a beca vocal da banda também, já está sendo convidada aqui. Antes de a gente finalizar aqui, eu queria saber, você que é o compositor do grupo, quais as tuas influências principais musicais assim? Pô, mas eu escuto bastante coisa cara, bastante coisa boa, eu gosto muito de Kaseller, gosto de Reggae, né, Reggae Nacional, Quanto é Raiz, gosto muito da pegada do rapa, tendência do rapa, eu gosto de som que passe uma mensagem, também escuto uma diversidade de coisas, samba, rock'n'roll, enfim, escuto um pouco de tudo. Mas escuto bastante o que me satisfaz, música nacional né, bastante música boa, música antiga também, que muita gente hoje já não escuta mais, eu costumo escutar, né, faz parte aí da minha escola, da minhas influências, vamos dizer assim, a música brasileira, cara, tudo que tem de música brasileira aí, música boa, música de boa qualidade, eu tenho escutado. E puxando lá do fundo do teu coração, o que tu diria para as pessoas que estão querendo entrar no mundo da música, para aquele cara que está aprendendo a tocar aquele violão, que tem aquele grande sonho de em breve pisar no palco e viver essa magia a qual vocês estão vivendo aqui? Poxa, então cara, o que eu diria? Eu sempre procurei pela minha essência, procurei fazer aquilo que eu gostasse de ouvir, né, e o lance de não desistir, cara, uma hora de repente surge uma oportunidade, alguma hora acontece, mas sempre manter a essência, a originalidade, aquilo que bate mesmo lá na alma do cara, no coração, e volta, reflete em forma de música, eu acho que é isso aí que o cara tem que trabalhar, é isso que o cara tem que procurar, a sua essência, cara, e não desistir, não abandonar a parada, todo dia eu pego violão, outro dia eu pego baixo, eu pego bateria. E estudar um pouquinho que faz parte, né? Também, com certeza. Estudar faz parte, um pouquinho de música, não tem ruim de estudar, né? É bom, com certeza, é bom, é importante, na verdade, né? É importante. Bacanas são belas palavras aqui do Israel Silva, a galera aqui da Calibre Selvagem, queria agradecer ao Leandro Silveira, ao Chaka, deixar o contato mais uma vez dessa rapaziada bacana aqui, com essa energia positiva total, 96246064, pra você que quer levá-los, deseja levá-los até seu evento aí, e levar uma super músicas bacanas, além de autorais, um repertório fantástico de covers também, e vamos finalizar aqui o programa Ponto de Vista, com mais Calibre Selvagem. Muito obrigado a todos, obrigado a toda a produção do Ponto de Vista pelo convite, foi um grande prazer estar aqui. E é isso aí, fica ligado, o Ponto de Vista está encerrando agora com Calibre Selvagem. Valeu, pessoal. Muito obrigado. A seta sem golpeira que não dá pra vacilar, a laje te espera se ligar, melhor queimar, e escuta o som do ar, batidas a sua, no chão, no chão, no chão. Areia amarela, o custom é de pedra, água cristalina, só falta a parafina, do alto lado morro, já dá pra desfoco, dos neitos se batendo, bagulho é que é ovo, 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 no chão, no chão. A seta sem golpeira que não dá pra vacilar, a laje te espera se ligar, melhor queimar, e escuta o som do ar, batidas a sua, no chão, no chão, no chão. E se o vento é de sul, o mar até fica azul, e a mistura que rola no horizonte de estudo, divina, sincera, linda e clara, beleza, um paraíso do céu, esculpido, natureza. Areia amarela, o custom é de pedra, água cristalina, só falta a parafina, do alto lado morro, já dá pra desfoco, dos neitos se batendo, bagulho é que é ovo, bagulho é que é ovo, bagulho é que é ovo, no chão, no chão. A seta sem golpeira que não dá pra vacilar, a laje te espera se ligar, melhor queimar, e escuta o som do ar, batidas a sua, no chão, no chão, no chão. A seta sem golpeira que não dá pra vacilar, a laje te espera se ligar, melhor queimar, e escuta o som do ar, batidas a sua, no chão, no chão, no chão. E escuta o som do ar, batidas a sua, no chão, no chão, no chão.